O Céu O Certo Dia, Assim Eu Disse, Meus Pais Queridos, Chegou A Hora, Não Fiquem Tristes, Não Chorem Não, Estarei Partindo, Com Perda Aurora, Embora Triste, Me Despedi, Deixei Ervalha, E Vi Embora, Hoje Distante, Vivo Saudoso, Dos Velhos Tempos, Tempos De Outrora, Tenho Saudades, De Ti Ervalha, Terra Querida, Onde Nasci. Deixar-te Um Dia, Fui Obrigado, Mas Esquecer, Não Te Esqueci. Cantar dos Pássaros, das Cachoeiras, Missa aos Domingos, Mês de Maria, Dos Verdes Campos, Vales e Matas, Bater dos Sinos, Cade Maria, Cantar do Galo, Nas Madrugadas, Nascer do Sol, Clarear do Dia, Todas As Escolas, Dos Professores, Das Lindas Noites, De Lua Cheia, Tenho Saudades, De Ti Ervalha, Terra Querida, Terra Querida, Onde Nasci, Deixar-te Um Dia, Fui Obrigado, Mas Esquecer, Não Te Esqueci. Voltar Eu Quero, Quando Não Sei, Pra Minha Terra, E Assim Rever, Os Meus Amigos, Meus Companheiros, Que Alegravam, O Meu Viver, E Ver De Novo, Os Meus Parentes, Será Pra Mim, Grande Prazer. Ervalha Querida, Torrão Mineiro, Rei de Amar-te, Até Morrer, Tenho Saudades, De Ti Ervalha, Terra Querida, Terra Querida, Onde Nasci, Deixar-te Um Dia, Fui Obrigado, Mas Esquecer, Não Te Esqueci. Terra Querida, Claire Ircisar, É Então Te Esquecer, É armada,